O Valor é que o seu oi não tem nada que saber Oi, 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 não tem nada que saber É andar com o pé no ar, outro no chão a bater Oi, 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 outro no chão a bater O Valor é que o seu oi não tem nada que saber Oi, 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 não tem nada que saber É andar com o pé no ar, outro no chão a bater Oi, 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 outro no chão a bater O Valor é que o seu oi não tem nada que saber Oi, 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 não tem nada que saber É andar com o pé no ar, outro no chão a bater Oh, ei, oh, ei, eu te puxo ao meu ar Que ninguém me regala Que ninguém me regala Que ninguém me regala Chora viola sanfona Chora triste violão Se o que é de Madeira chora Que virá o meu coração Que ninguém me regala Que ninguém me regala Que ninguém me regala Meu amor Que ninguém me regala 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 Que ninguém me regala